E aí, bapá? E aí? O que é que você está fazendo? O que é que é que você está fazendo? A gade? Hã. Há você, né? Você já está fazendo isso aí? Não, bapá. Você está fazendo isso aí, que é que você está fazendo isso aí, né? Há dois, há dois, há dois. Há dois, há dois, né, bapá? Há dois, por favor, né? Aterrar o ala também, já? Hã. E aí, tem que eu, vai, bê, rau. Bê, rau, bê, rau. É, bê, rau. É, bê, rau, né? Não, 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 não. Há dois, há dois, há dois, há dois, há dois. Há dois. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.